Desde um ano e oito meses, a minha mãe mandou eu pra morar na casa da minha irmã, em outro estado. Eu era um bebê apenas. Mas ela não tinha muita paciência pra cuidar de mim. Desde ali, eu já sofri a rejeição. Eu morei com a minha irmã dos meus três aos quatro anos de idade. E depois eu voltei a morar com os meus pais. Mas quando eu cheguei lá, eu não pude morar com eles. Porque eles moravam numa roça e ficava muito longe pra eu começar a estudar. Então, os meus patrões, donos da roça, ofereceram eu morar com eles. E eu fui. E lá eu vivi por mais dois anos. Onde eu fui muito bem tratada. Muito mesmo. Quando eu fui sete anos de idade, o meu pai ficou doente. E minha mãe precisava de que eu voltasse pra casa pra ajudar ela com alguns afazeres. E até porque ela precisava de ficar indo com a minha irmã caçula toda vez pra consultórios. Porque minha irmã vivia doente. Nós nos mudamos. Em menos de um ano que nós estávamos morando naquela casa. Três dias depois do meu aniversário de nove anos. O meu pai morreu de câncer. Foi muito difícil. Pouco tempo depois, minha mãe já estava com outra pessoa. No qual eu não conseguia aceitar. E a gente vivia brigando. Vivia discutindo mesmo. E foi quando ela me mandou pra casa de uma irmã. Só que ali, no nosso estado mesmo. Eu morei com ela por um tempo. Dos meus onze até os meus treze. Então, eu comecei a entender que a minha mãe, ela tinha que ter a vida dela. Ela tinha que ter o marido dela. Ela não podia ficar sozinha. Mas pra mim era muito doloroso. Mas eu tinha que começar a aceitar. O que era difícil aceitar é que minha mãe sempre me rejeitou. E quando ela arruma um marido, a pessoa também não gosta de mim. Então, dentro da minha casa sempre foi um ambiente de muita briga. Desconforto. Maltrato. Então, eu gostava de ficar na porta de casa. Junto com as minhas amigas. E às vezes até na casa delas. Até que a conversa saiu de que eu tava ficando com o garoto. Que eu tinha perdido minha virgindade. Que era tudo mentira, sabe? Minha mãe começou a falar que eu não prestava. Por isso que ela mandou eu pra morar na casa da minha irmã. Só que aí, com o tempo, eu comecei a falar. Ai, eu tô com saudade da minha mãe. Quer saber? Eu vou passar por cima disso. E vou voltar a morar com ela. E assim foi. Eu voltei a morar com minha mãe. Eu tinha treze anos de idade. Minha mãe. Ela tava morando com um outro marido. Bem mais velho do que ela. E ele era um homem que no começo era bom. Mas todas as vezes que a minha mãe saia com a minha irmã pra levar ela no colégio. Ou fazer qualquer tipo da rotina. Ele começou a abusar de mim. Ele começou a fazer coisas comigo. E me ameaçava, ameaçava minha mãe, minha irmã. Era muito doloroso. Não demorou muito. Pra eu descobrir que eu tava grávida. E durante a gestação, ele não mexeu comigo, não. E a minha mãe, ela sabia tanto que o filho já era dele. Ela sabia tanto disso. Que ela me tirou de escola. E a gente mudou de cidade. A gente foi pra outro lugar. E ela fez. Eu menti. Até eu mesma acreditar na mentira. De que aquilo tudo que tava acontecendo não era verdade. Meu filho tinha um pai. Eu tava bem. E nada tinha acontecido de ruim. Ela fez eu inventar tudo. E era isso que eu fazia. Quando as pessoas me perguntavam. Eu sempre mentia. E durante esse processo todo. Eles ainda me deram diversos chás abortivos. Várias ervas. Várias coisas pra tentar tirar a criança de dentro de mim. Sabe? Então, eu com 13 anos de idade. Tava grávida. Do marido da minha mãe. Tomando chá abortivo. Mudando de escola. Mudando de cidade. Inventando uma mentira. Pra inventar pras pessoas. Porque minha mãe não soube ficar do meu lado. Mas eu. De verdade. Eu tinha perdido total minhas esperanças. Sabe? Eu acho que eu tinha me entregado a isso. Tanto que. Durante a minha gestação. Ele não mexeu comigo. Mas aí. Quando eu tava mais ou menos com os 3 meses. Que meu neném. Ele nasceu. Oh meu Deus. A coisa mais. Serzinho tão puro. Mas. Tão a cara do abusador. Sabe? Com 3 meses. Que o neném tinha nascido. Ele veio mexer comigo de novo. Ele queria continuar abusando de mim. Ele queria continuar tendo relação sexual comigo. Eu falei pra ele. Você não encosta a mão em mim. Você tira a mão de mim. Foi quando ele começou a me agredir. Ele começou a me bater. E começou a me ameaçar. Ele começou a falar que ia matar eu. Que ia matar meu filho. Que ia matar minha mãe. Que ia matar minha irmã. Sabe? E nossa. Era muito sofrimento. Até que um dia. A polícia bateu lá no potão. Conselho tutelar. Os vizinhos. Por conta das gritaria. Das baixarias. Chamou. A polícia. A polícia chegou lá. Me levaram pra delegacia. Ele ficou nervoso com o policial. Desacatou a autoridade. A polícia levou ele preso. Algemado já. Pelo desacato. Aí. Foi. Chegou lá. Pra colher meu depoimento. E quando eles me perguntaram. O que tinha acontecido. Eu não tive coragem. De falar a verdade. Eu não tive coragem. De assumir. Que era abuso. Que eu tava passando há um ano. Que tinha inventado toda essa mentira. Então eu. Falei que não. Que eles estavam doidos. Que meu filho tinha. Pai sim. E toda aquela história. Que eu mentia pra todo mundo. Eu tava tão convicta nela. Que foi muito fácil. Eu falar daquele jeito. Com o policial. Eles escolheram o meu depoimento. Viram então. Que eu. Né. Eu que sou a vítima. Falei que ele era vítima também. Que ele não tinha culpa nenhuma. E foi quando eu saí. Da sala do delegado. Que eu coloquei o meu pé pra fora. Que eu olhei pra frente. Eu vi a minha irmã. A minha irmã que cuidou de mim. Quando eu era nenenzinha. Sabe? Quando eu tinha um ano e oito meses. Do começo da história. E na hora que eu vi. Assim. Ela assim. Ó. O meu porto. Que tava. Um buraco. Ficou firme. Assim. Sabe? Eu me senti muito segura. Eu me senti muito forte. Porque eu sabia que nela. Eu podia confiar. E aí. Foi quando eu. Eu abracei ela. E ela falou pra mim. Você vai me contar tudo. Eu quero que você conte tudo. E você conte toda a verdade. Tudo. E ela voltou comigo. Lá pra dentro. Da sala do delegado. E aí. Eu confessei tudo. Eu falei tudo. 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 E ali eu sabia. Que eu tava curando um problema. E que eu tava resolvendo uma coisa. Que nunca mais voltaria a acontecer na minha vida. Eu sabia que tudo mudaria dali em diante. E aí. Ele já tava preso. Deixaram. Continuaram. Deixaram ele preso. No outro dia. A gente foi fazer o exame de DNA. E claro. Deu positivo. E a minha mãe. Minha mãe é o que mais. Dói assim. Sabe? Porque ela. Ela depois contra ele. Contra mim. A favor dele. Ela falou que eu que não prestava. Que eu que era uma. Xingou eu de tudo. E colocou ele como inocente. Falou que ele era inocente. E que eu tinha feito isso por maldade. Sabe? E eu fiquei muito triste. Enfim. Ele foi condenado. Há 26 anos e 3 meses de cadeia. 26 anos e 3 meses de cadeia. Foi muito, muito, muito. Aliviante pra mim isso. E a minha mãe. Ai, gente. Minha mãe casou com ele. Pra ter relação sexual com ele. Dentro do presídio. E assim. Eu fui morar com a minha irmã. Automaticamente. Minha mãe perdeu a guarda. Tanto minha quanto dela. E até hoje eu moro com ela. Até hoje eu moro com a minha irmã. Eu... Eu tenho buscado com certeza me curar. Né? Eu acho que só de conseguir falar sobre isso. Já é uma forma de tirar isso de dentro de mim. E... Eu não consigo falar com a minha mãe. Porque todas as vezes que eu falo com ela. Por mais que eu saiba que ela é minha mãe. Me vai... Me dá um gatilho. Uma crise de ansiedade muito forte. Muito forte mesmo. Mas eu sou muito grata pela força que a minha irmã me deu. Ou por ter conseguido fazer justiça. Em cima disso. Oi, maquete. Tudo bem com vocês? Gente, essa história é muito chocante. Também. Muito mesmo saber que essa menina engravidou assim do padrasto dela. Muito forte. Muito corajosa. Muito... Sabe? Que Deus abençoe mesmo. Que bom que a história deu bom, né? Que o cara foi preso. É isso que a gente deseja pra todos os abusadores e assediadores desse mundo. E... Denuncie. Sempre. Denuncia, gente. Eu sempre deixo o telefone aqui. Diz que sem. Continuem ligando. Denunciando. Não deixem... Não deixem a sua... A sua essência. A sua... Seu futuro na mão de um agressor. Se você já passou por isso. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Deixe o que você achou nos comentários desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo.